A gente falando sobre saúde, gente, as obras do Hospital Regional aqui de Três Lagoas, enfim, ficaram prontas, viu, gente? O Hospital Regional aqui de Três Lagoas, enfim, teve sua obra aí concluída. O Hospital Regional de Três Lagoas está com 99% das obras concluídas, segundo o secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel. A empreiteira vai concluir a obra que começou em 2017 e deve entregar no final deste mês, ou comecinho de agosto. O Regional, conforme a gente, como a da Sumir Secretaria de Infraestrutura, anunciamos, estava uma obra parada, nós retomamos a obra. Hoje ela está com 99% concluída, termina agora até final de julho, comecinho de agosto, a obra do hospital. Iniciamos já o acesso, que era um outro compromisso nosso, já está a obra em andamento. A empresa deu seis meses para concluir, nós estamos pedindo 60 dias para acelerar a obra, concluir logo o acesso. E a Secretaria de Saúde já está licitando equipamentos e operação do hospital. Alguns já chegaram, materiais já chegaram, e tão logo eles tenham a completude desses equipamentos, nós vamos iniciar a operação do hospital. A obra termina agora, final de julho, começo de agosto. Mesmo com o término das obras, o hospital ainda dependerá de ser equipado e ter equipe contratada para então entrar em funcionamento. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o Ministério da Saúde repassou recursos da ordem de 36 milhões de reais para a compra dos equipamentos. O governo do estado deverá aplicar uma contrapartida de pouco mais de 6 milhões de reais, totalizando o investimento previsto de 43 milhões de reais. Alguns equipamentos e mobília, segundo o governo, já se encontram no amostarifado da Secretaria de Estado de Saúde, e outros ainda estão em fase de licitação para compra. Em relação à gestão do hospital, a Secretaria de Saúde informou que atualmente encontra-se em análise na Procuradoria-Geral do Estado proposta de chamamento público para a escolha da organização social que irá administrar a unidade hospitalar. Após aprovação da análise, a Secretaria de Administração vai abrir um chamamento público que irá acolher as propostas das organizações sociais interessadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto